Cabe no ataque do Atlético, Paulinho, Huck e Kardec? Então, aí não é que... Eu não posso responder só cabe, eu tenho que responder então quem vai ficar na retaguarda ou quem vai armar e quem vai marcar nesse time. Cabe, cabe. Cabe, cabe. Porque na seleção de todo mundo, de todo o Brasil, eles escalaram com Huck, Soares e Paulinho. Então, o Soares ia estar centralizado e o Huck ia estar na beirada. É uma seleção fictícia, beleza. Mas aí quem serão os seus volantes e o seu meia? Ou os seus três volantes? Porque o Cruzeiro, por certa hora, jogou com três volantes, não jogou? Sim. Perdeu criatividade, mas jogou com três. Exatamente. Então, tudo depende do seu esquema tático. Aí você tem que pensar o seguinte, ele já tem um salário de 400 mil. É um valor considerável. Vale a pena você reinvestir esse valor no Kardec ou você busca uma outra opção no mercado pagando um ótimo salário?